Programa Sintonia, agora com o grande cantor, renomado cantor Fernando Venezes com a sua apresentação de lançamento da sua música Momento de Nós Dois, aqui no Bar Padre Celestino em Guarulhos Vamos conhecer aí todo esse trabalho, toda a trajetória desse grande cantor que está fazendo muito sucesso aqui em São Paulo e também fora de São Paulo Fernando, conta pra gente um pouquinho da sua história, quanto tempo você está no mercado da música e como que está sendo agora se tornar uma das grandes referências da música brasileira sertaneja Minha história é uma história que a gente começou já no mundo da música desde muito novo desde os 12 anos, ficando em festivais de música sertaneja, depois viajando o Brasil todo com bandas de baile Então, teve muito aprendizado através dessas viagens, dessa estrada E hoje nós estamos aqui lutando e graças a Deus está dando muito certo com o apoio de pessoas como você, com o apoio de pessoas como o pessoal todo que tem ajudado gente Então nós só temos a agradecer aí a força Fala dessa música de lançamento que está estourando aí na mídia que é a música com o tema Momento de Nós Dois É uma composição própria sua Como que você se inspirou pra você criar aí esse lançamento aí que está sendo um sucesso? Essa música a gente fez realmente muito rápido até por sinal, não foi muito demorada pra compor essa canção, essa canção é minha e não tinha ideia de trabalhar ela, não tinha ideia de trabalhar ela Aí através do Jaime Solução, na rádio que a gente foi fazer ele falou Pô, a música é essa, vamos trabalhar o Médio de Nós Dois E a música está dando certo, graças a Deus Estamos trabalhando ela e está sendo bem aceita pelo público, né Então, está dando muito certo, é isso aí, é uma música do momento aí pra gente Conta também pra gente, qual foi o momento mais marcante aí nessa sua trajetória de artista, de cantor, das suas viagens, dos seus shows Qual foi o momento mais marcante que você teve até agora? A gente passou por muita estrada, muitos lugares Mas o momento mais marcante meu foi o momento de banda, de baile A gente viajando e tocando pra muita gente, né, muita gente mesmo Então fica na história algumas lembranças de shows feitos E na época era uma banda que tocava de tudo, rock e tal Mas entrava a parte sertaneja, o Fernando Menezes e o Tecladista fazia a parte sertaneja E era emocionante Então são coisas que marcam pra gente na estrada Realmente, banda de baile foi um grande aprendizado pra mim Isso aí, vocês vão conferir daqui a pouquinho A apresentação do Fernando Menezes Aqui direto do Bar Padre Celestino em Guarulhos Confiram! A apresentação do Bar Padre Celestino em Guarulhos Pra vida inteira Excelente na offline Vamos! Acabou! Porque tu abri o seu coração Presente mesmo que você tentaissements entrar Apl Knob E nem a chave do seu coração Eu quero te provar Posso fazer você nos todos felizes É só puxar meu amor Com menos de dançambique Faz você o que eu quero Faz quem faz Vem assim Eu venho o meu amor e o meu galinho Não me deixe assim Mas eu não consigo mais viver sozinho Faz tanta falta Pelo teu sorriso vai lançar no seu cabelo Corre em mim Ele é assim mesmo Quando é coração, amém, hoje eu venho o meu amor O meu amor São três dias que temos o sentimento de nós Não consigo buscar Eu estou pegando um carro, minha espelha Hoje eu aguento Trazer em ser amado E eu quero te provar Que fruto, que fruto, que fruto Mas não dá pra ser muito feliz É só puxar pela memória Com menos de nós sorrisos Você é o que eu quero Pra mim Não me deixe assim Não me deixe assim Eu já não consigo Faz tanta falta Pelo teu sorriso vai lançar nos seus cabelos Corre em mim Vem me deixe assim Vem nasce Vem no meu amor Em no meu amor Vem no meu amor Vem no meu amor Vem no meu amor Só que assim que temos o sentimento de nós Não consigo buscar Eu soube que eu não falo de inferno sem amor 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 A dor da morte é o mundo ao te dou Que a gente encontra E curador desse mal de amor Da burrate azul E vamos fazer sem exame No plano da aurora A CIDADE NO BRASIL Em uma boate aqui na floresta sul Eu me trinco mais e não consigo me apelar se quer Só o calor daquela era mulher A flora da floresta na floresta na floresta sul De outra floresta na floresta na floresta ilegal Em cada noite vai se risando no plaga na aurora E de norte onde gigante da vida no inútil é Se for à noite, a trânsula da noite é que está com mim, também foi embora. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixar essas portas, chãozinho de novo, tive que sair. Saí quieto, o que veio bom, a ordem doce, o escuro acabei de tever e sol. Deixar essas portas, chãozinho de novo, tive que sair, e não consigo me derrubar de Deus. O que aconteceu? 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 O que aconteceu Aplausos Aplausos